Os secretários contrários que se levantem, aprovado por uma unidade. Segundo a votação do projeto de lei 15 de 2015, de autoria do vereador Wilson José Zinari Júnior, que estabelece diretrizes para a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da primeira infância e da outras providências. Os vereadores favoráveis por um secretário contrário que se levantem, aprovado. Segundo a votação do projeto de lei 16 de 2015, de autoria do vereador Wilson José Zinari Júnior, dispõe-se sobre a avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da República Municipal de Ensino e das outras providências. Os vereadores favoráveis por um secretário contrário que se levantem, aprovado. Segundo a votação do projeto de lei do vereador Fábio Henrique Nassim José Naguica, Súmulo, oprima as instituições de saúde públicas ou privadas do município de Pulegatu a utilizar em suas dependências aparelho eliminador de agulhas, recipiente, aconstitucionador de seringas, descartáveis, nos termos desta lei. Os vereadores favoráveis. A segunda votação do projeto de lei 19 de 2015, de remerdecentado, os contratos se levantem, aprovados por unidade. Única votação, comissão de redação reguída. Sr. Presidente, a comissão de redação por seus membros de assinato, usando o discurso do artigo 235 do Palácio Comúnico do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bregatul, requer dispensa de remessa mesmo que o Projeto de Lei 8 de 2015 foi apresentado em ação compatível. E o sim, a senhora Presidente de Redação do Sr. Rodrigo Santos de Adube. Os vereadores favoráveis por me sentar, os contrários se levantam. Aprovado. O nome das matérias do presente período declaro encerrado e aberto as suas questões. Com a palavra do nome do senhor Carlos Obert.